Bruno Auro, você lembra quem foi o primeiro jogador que vocês contrataram? É, jogador de peso foi o Zinho, né? Foi o Zinho. E essa contratação tem uma história, porque, na realidade, o que acontece, eu não sei se foi o Zinho ou se foi o de Mundo, tá? Foi o Zinho. O Zinho veio antes. O que acontece, quando eu cheguei no Palmeiras, pela minha análise, o Palmeiras era um time com a estima muito baixa, muito baixa. 17 anos sem ganhar. Sim. O Nelsinho estava saindo do time, né, de dirigir. O Ivair afastado, tinha mais jogador afastado. Eu falei, não, vamos trazer de volta, principalmente o Ivair, né? O Ivair é um super craque, né? Sim. E aí eu falei... Ah, e ídolo na Atalanta, na Itália também, né? Então, não tinha nem como... Mas, nisso, eu nem lembrei. Nem teve essa ligação na hora. Eu sempre vi o Ivair jogando no Guarani, e eu falei, pô, vai estar jogador, né? Sim. Pô, não dá para ficar de fora, né? Já que o técnico que ele teve problema saiu, vamos recuperar, né? E eu falei para a Palmeiras, todo jogador que a gente tem que trazer tem que ter ganho título. Nós somos jogadores campeões. Porque, assim, o mundo, ele é feito de campeões. Você tem que andar no meio de tubarão, cara. Andar no meio de sardinha não vai resolver, cara. Entendeu? Então, o mundo é feito de campeões. Então, pô, eu trago um jogador que também está acostumado a perder, o que ele vai somar? E o jogador que está acostumado a ganhar, ele quer ganhar. Eu sei porque eu fui jogador, fui treinador. Então, assim, eu trouxe o Zinho, que em função disso. Agora, o que aconteceu? Quando eu fui contratar o Zinho, do Flamengo, o Flamengo pediu uma bala. Falei, ah, não, está muito caro, tal, tal. E aí eu soube que o Flamengo estava com a folha de pagamento atrasada. E naquela época não era direitos econômicos, era passe. Então, você comprava o passe do jogador. Só que se o time não atrasasse três meses o salário, ele perdia o passe do jogador. Eu falei, eu fiz uma proposta mais ou menos perto do que o Flamengo tinha de folha. Abaixo, né? Mas que ajudaria pra caramba ele pagar a folha. Pra não perder o passe dos jogadores. Dos jogadores. Aí eu falei, pô, ah, mas o Márcio Braga era o... Presidente. Ah, muito baixo, tal. Falei, ah, então estou me retirando. Fiquei na minha. Correndo o risco de não contratar. Eu falei, esse cara vai gemer, né? Porque ele tem que pagar a folha. Aí passou, acho que uns 20 dias, ele me liga. Vamos falar de novo do Zinho, tal. E aí eu trouxe o Zinho, né? Mais ou menos o valor que eu estava pensando. Subiu um pouquinho a proposta, tal. E eu trouxe o Zinho em função disso. Senão o Flamengo não ia pagar a folha, não, cara. Ia perder muitos jogadores, né? E foi o primeiro cara. E foi uma... Uma... Contratação acertada. Porque o Zinho é o seguinte. O Zinho é um super cara, né? Então, eu queria cara bom. E com estigma de vencedor. Mas também pudesse não ser um pentelho, né? Um cara que viesse a encher o saco. Mão de grupo. Trazer muito problema, né? Trazer mais problema, precisava de solução, né, cara? Então o Zinho foi... Já que foi trazer o Edmundo, tem que trazer o Zinho pra equilibrar, né? Mas o Edmundo tem muita lenda também. Ah, é muita... O povo fala demais, né? É bem pior, né? Ah, é pior ainda? Não, não, brincadeira. Eu sempre errei com isso, né? Mas tem muita lenda. Não é tudo, todos esses problemas. Então, assim, aí eu trouxe depois o Mazinho. Ah, craque também. Ó, dois tetracampeões. Olha aí, ó. Não, mas eles não eram, não tinham sido ainda. Sim, sim, porque foi em 93. Aí, o Mazinho tinha sido campeão no Vasco. Mas o Mazinho veio em 9-2 ainda também. Vem em 9-2, entendeu? Ele tava na Itália, né? E nós furamos um negócio na Itália, cara. E aí quem intercedeu foi a Parmalat italiana, né? Falando com os dirigentes lá, dos times lá. E o Mazinho querendo voltar pro Brasil. Aí trouxemos ele também. Aí você já tinha Zinho, Mazinho, o César Sampaio, o Evair subiu de novo. Aí já começou a ficar... Tinha um Cuca. É, o Cuca também. Tinha o Dorival, o Júnior ainda tava, né? Tinha o Cecília. Tinha o Cecília. A gente já começou a montar um elenco legal, né? Sim. Aí veio o Otacílio, que trouxe o Giancarlo e o Maurílio, que tinham sido campeões com ele também, no Paraná. Então já comecei a formar um grupo com cara de querer ganhar, né? Aí nós saímos de décimo segundo lugar pra vice-campeão paulista. Ah, deu um up. Boa. Deu um up, né? Então o Zinho foi o primeiro e teve essa situação aí dessa contratação que eu tive que blefar, né, cara? Agora... Fala, galera! Quer apoiar o Pó de Porco? Então entre no site www.podeporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra! E aí